As informações que circulam há já alguns dias nas redes sociais dão conta que o cidadão Calixto é seropositivo e está a ser acusado de disseminar o vírus HIV na província de Cabinda. De 39 anos de irade, Calixto afirma que vive com o vírus desde 2013. É verdade que eu sou seropositivo, mas a acusação eu digo que é mentira, porque não tenho tantos fundos assim para ter que aliciar tantas meninas com bens materiais ou mesmo financeiros. Uma versão contrariada pela ex-namorada de 23 anos de irade que não quis se identificar. Tudo começou desde os meus 17 anos, no ano de 2013, que eu conheci ele e me corrompeu com tantas coisas, dinheiro, saldo, coisas do gênero. E eu na altura não tive nenhuma relação, não tinha nenhuma relação e foi quando eu pensei nele, pensei em mim mesmo, vi que era muito mais velho para mim, decidi mesmo se afastar dele. Já em 2014 ele também voltou a reaparecer, disse para mim que ainda me quer, eu disse nele que também quero, mas já não sou do jeito que você me deixou. A jovem afirma que no princípio da relação cuidavam-se, mas com o tempo foram tornando-se mais íntimos e por isso dispensaram o uso do preservativo. No final de 2017, eu ouvi uma conversa na escola entre as minhas colegas a dizerem que tem uma moça a padecer na Santa Catarina com esta mesma doença e que o proprietário, a pessoa que lhe deu a doença, é um jovem chamado Calisto Poucuta. Depois de ouvir isso, me senti na vontade de fazer o teste no Hospital 28. No outro dia voltei lá, fui até com a psicóloga, a psicóloga perguntou quem é o nome do senhor. Eu disse Calisto Poucuta, foi quando os técnicos que reclamaram, disseram, mas de novo este moço, tu não és a primeira pessoa que ele mete nesta condição. Perante a família da jovem, o acusado assumiu as despesas da alimentação cuidada e do tratamento. Entretanto, nos últimos tempos, Piqui, como também é conhecido, já não cumpria comprometido. Daí a denúncia da jovem à Polícia Nacional. Dar 20 mil quânsulas não vai mudar nada, porque estas 20 mil quânsulas não vai devolver a minha saúde que eu usava no passado. Os meus pais não nasceram dependentes de um fármaco. Era difícil apanhar isjeções, soro, mas infelizmente apareceu alguém com um coração e estragou a minha vida. Preocupada, a sociedade cabindense reage ao caso. No âmbito bíblico, o âmbito religioso é pecado, é anti-amor ao próximo e é condenável. Para além da ex-namorada de 23 anos, a polícia registrou também o depoimento de outra jovem de 19 anos de irade, que está grávida de calisto. Foram feitos os devidos testes e comprovou-se que efetivamente ele está infectado com vírus da sida e que de forma propositada vinha disseminando esta doença e estou aliciando meninas com valores monetários. Todavia, o mecanismo processual já foi despoletado e o indivíduo em casa já foi presente ao digo do magistrado do Ministério Público para efeitos legais subsequentes. Obrigado. 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 Obrigado.